O que a Microsoft não fez, esse cara tá fazendo. O criador do BetterX Cloud traz agora uma atualização que permite dois controles ou até um controle e um teclado pra você jogar em Cloud Gaming no xCloud. Uma coisa que é muito pedida pelo pessoal, né? Já vem de longo prazo aí o pessoal pedindo dois controles, principalmente pra jogar, por exemplo, FIFA com amigos em casa, onde hoje não é possível, mas com a extensão BetterX Cloud agora é possível, né? A nova atualização da extensão permite que isso aconteça. Eu vou mostrar pra vocês como que tá funcionando. Se puder, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming, não perder nada e deixar o like pra dar aquela fortalecida no vídeo, né? O vídeo dá uma subida aí. Se o YouTube considerar que vale a pena, ele vai recomendar pra mais pessoas. E já estamos aqui na tela do GitHub, né? Onde tem algumas informações interessantes, né? Então aqui as informações que o RedPHX atualizou aqui, mostrando quais jogos estão compatíveis com essa funcionalidade na extensão BetterX Cloud, né? Eu já mostrei aqui no canal como funciona a extensão. Vou deixar aqui nos cards aí, você pode clicar. E tem todo o processo de como instalar a extensão, né? Mas vou mostrar pra vocês como que tá funcionando, inclusive como atualizar ela, porque a minha tá desatualizada. Então os jogos que estão disponíveis nesse momento é Broforce, T-Core, Escape Academy, FIFA, que é um jogo aí, acho que dos mais pedidos pra jogar em dois, né? Goat Simulator, GoldenEye 007, Injustice 2, Made in NFL. Ô caramba! MLB, The Show. Mortal Kombat 11, também é um jogo interessante de jogar em dois, né? Party Animals, também. Spirit Fire, Stardew Valley, também é legal, né, cara? Spider Hack, Teenage Mutant Ninja Turtles, Totally Reliable Delivered Service e Vampire Survivors. E também ele atualizou aqui, né, os jogos que não são suportados, no caso os que já foram testados e nesse momento não tá suportando, né? Battle Toads, Fusion Friends, It Takes Two e vários outros aqui, né? E você pode conferir, provavelmente ele vai atualizando essa lista ao longo do tempo. Vou deixar aí na descrição e nos comentários o link. Bom, e qual versão que tá funcionando isso? Pra qual dispositivo, né? Você me pergunta. Então, começando com a versão, né, do BellyX Cloud, é a versão 3.2, a última versão que tem essa nova atualização aí, permitindo que você jogue com dois controles. Agora, qual dispositivo? Então, são dispositivos compatíveis com o navegador, né? No caso, o Safari, no iOS, o Android, o celular Android e Android TV também é possível, né? Se você queria jogar em dois na TV Samsung, como eu mostrei nesse vídeo, que eu vou deixar aqui também nos cards, se eu lembrar, não dá pra jogar em dois na TV Samsung e não tem como instalar essa extensão do BellyX Cloud na TV Samsung, tá? Bom, indo para a extensão, então, você vê aqui, né, vou mostrar aqui em cima rapidão. Bom, então, temos a extensão, tem várias aqui que eu nem uso, mas fui instalando ao longo do tempo. Então, você vem no Tamper Monkey aqui, né, e aí você vem em painel de opções, que vai direcionar você para essa tela aqui, onde mostra a sua versão atual do BellyX Cloud. A minha tá no 3.1.3. Eu acho até que talvez dê pra atualizar por aqui, não tenho certeza, acho que não, né? Eu vou vir aqui nessa página aqui, né, do BellyX Cloud, vou vir aqui em Install on Chrome ou Edge, né, pra instalar no Chrome ou Edge. E aí, aqui tem todo o passo a passo, cara, até é fácil, né, você pode seguir aquele vídeo que eu falei, ou você pode vir aqui, né, Install Tamper Monkey, já tá instalado, e Install BetterX Cloud, né? Então, ele vai baixar aqui a última versão e aí ele pede pra eu atualizar. Vou tentar atualizar, eu não lembro se isso aqui funciona, só atualizando, ou se eu tenho que realmente desinstalar e instalar de novo, né? Vou fazer o seguinte, vamos fechar aqui o navegador e abrir de novo pra ver se funcionou ou não. Bom, então, fazendo isso, né, a gente já pode ver que funcionou, né, voltei aqui pra tela do Tamper Monkey, né, onde mostra que a versão tá 3.2, já deve tá ok agora instalado. Então, você pode vir aqui, né, e instalar no Chrome, por exemplo, se você usa o Chrome, e clicar aqui em Install BetterX Cloud, ele já vai fazer esse processo, né, vai vir nessa tela aqui, você clica em atualizar, se a tua não tiver atualizado, e aí ele vai atualizar automaticamente, você não vai precisar fazer mais nada. E se você quer instalar do zero, né, e tá com medo de fazer esse processo aqui, segue aquele vídeo lá que eu falei, né? E agora vamos ver, então, na prática, se isso realmente tá funcionando. Vamos dar uma conferida aí. Então, como ele dizia lá, né, só pra conferir aqui, né, a versão, estamos no 3.2, tá? Então, clicando aqui, a gente consegue observar que tá na 3.2. Deixa eu ver se abriu algumas opções novas aqui, ó. Lembra que a gente falou sobre o México? Tá aqui o servidor do México, teve um vídeo sobre isso essa semana, tá disponível agora, né, mas vamos ver só se tem mais alguma opção aqui. Ah, aqui, ó, você tem que vir aqui e habilitar essa função que está na minha tela aqui, habilitar o suporte co-op local, deixa marcado pra você conseguir utilizar. Também pra habilitar o suporte teclado e mouse, né, coisas que a gente já mostrou aqui anteriormente. Aí depois que você habilitou tudo que você queria, você vem aqui e recarrega a página e ele vai atualizar. Então, o que eu tenho aqui em mãos nesse momento? Eu tenho o controle, que também eu vou deixar o link caso vocês queiram comprar um azulzinho desse, né, igual o meu na Amazon ou no Mercado Livre, se tiver aí. E eu tenho o teclado também, né, cara? Eu vou jogar com os dois. Eu poderia jogar com dois controles Xbox conectado no PC ou um controle e um teclado e mouse. Vamos ver se vai funcionar. Então, a promessa aqui é que funcione, tá? FIFA 23, vamos abrir, vamos ver quanto tempo vai levar. Domingo, 3 minutos, cara! Incrível, né? 3 minutos no xCloud, um milagre nos últimos meses, né? 4 minutos que seja. Dá até gosto de esperar, né? Você vai no banheiro, vai pegar uma água e espera tranquilo. Então, vou esperar aqui e eu volto pra testar. Ok, faltam 25 segundos e agora é a hora da gente saber, né? Ô, Phil Spencer, Sarah Bond, dá uma olhada nisso aqui, né, cara? Dá uma olhada nisso aqui. O cara externo, fora da Microsoft, conseguiu fazer isso. E a Microsoft não liberou, né? It's in the game. Talvez a Microsoft já colocou no seu servidor. Porque, cara, eu não sei exatamente como funciona, mas a princípio, essa extensão do BetterX Cloud, ela habilita funções que já estão lá dentro do xCloud, né? Dentro dos servidores. O nosso amigo RedPHX pode confirmar isso se ele estiver vendo esse vídeo. Mas, a princípio, é isso. A extensão habilita funções que já estão lá. Então, pode ser que a qualquer momento a Microsoft libere. Pode ser que eles estão internamente testando essa funcionalidade. Mas o RedPHX conseguiu liberar isso pra nós. Então, bom, enfim, né? Estamos com... Deixa eu botar no F11 aqui. Eu vou deixar aberto aqui por enquanto, do lado, pra eu poder me localizar aqui nos botões, porque eu tô meio perdido. E, cara, nesse momento aqui, só pra mostrar pra vocês, tá? Então, o controle já está funcionando e o teclado já está funcionando. Isso acontecia já, né? Então, vamos tentar abrir aqui um jogo rápido. Pra gente ver se a gente consegue selecionar dois perfis pra jogar. Que é isso que é o mais interessante. Ha! É aí que tá, né, cara? Deixa eu botar no F11 aqui e tirar esse negócio da tela. Olha isso! Olha isso! Tá vendo? Ó. Controle. Teclado. Tá vendo? Então, a gente consegue colocar duas pessoas pra jogar. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Escolher o nome existente. Eu tenho dificuldade de identificar as teclas aí. Ok, o pequeno probleminha aqui, mas já voltamos, né? Então, acabou ficando... Cara, acabou ficando reconhecendo aqui dois controles diferentes, né? O vermelhinho lá em cima. Enfim, eu tive que atualizar a página de novo, porque tinha parado de funcionar o teclado. Mas agora eu acho que vai, né? Então, aqui eu escolhi o Jory MZS, ok? E aqui no controle eu vou escolher... Vou criar um novo nome, porque não tem como usar o mesmo, né? Então, vou colocar aqui... Opa! Tá bugado. Tá bugado. Eu não sei se é porque lá em cima, cara, eu não... Ele se perdeu ali. Eu acho que vou ter que abrir o jogo de novo. Bom, voltei aqui, né? Atualizei, cara. Esperei na fila novamente. E no FIFA não deu certo, porque ele reconhece como se fosse... Que estivesse utilizando o mesmo perfil existente. E aí ele não permite eu jogar com dois controles. Não sei se é por causa do teclado, né? Ou algum outro motivo, ou se eu não tô sabendo realmente. Porque aqui eu coloco, por exemplo, escolher o nome verificado. Eu escolho o meu único perfil, né? Não dá pra escolher outro. Então aqui, a partir desse momento, eu tô utilizando o Jory MZS TTV, né? E aí ele volta, do nada, ele volta pra tela inicial, quando eu mexo nisso. Então aqui, Jory MZS TTV. Lá em cima, ele... O vermelho ficou... Não dá pra mexer, não dá pra usar. E aqui, quando eu clico em escolher o nome verificado, aí ele aparece... Opa! É o espaço. Aí ele aparece o meu perfil, né? E quando eu clico pra escolher... Pra criar o novo nome, aí se eu coloco qualquer coisa aqui... Vamos tentar o B aqui. Ah, pelo menos três caracteres, então... D, 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 D. Vamos ver se vai dar certo, né? Pode ser que agora dê. Acho que deu, cara. Acho que deu. Acho que é eu que não tô sabendo fazer o negócio. Aqui tá pronto. E no controle... Tá pronto. Ih, ó. Não foi. Foi ou não foi? D, 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 D. Pronto. Ok. Polenomizicense e Jory MZS. Ok. É, ele não tá deixando, cara, os dois jogarem, parece. Ó, pronto. Pronto. Aê. Consegui. Consegui. Tá dando uma interferência aí nos botões, né? Quando aperto e tal. Não vai, mas acho que agora vai dar certo. Então aqui eu posso escolher... Ó, com o controle eu tô escolhendo aqui um time da França, né? PSG. PSG tá do outro lado. Então vamos escolher o PSG aqui, ó. Deixar pro... Opa. Ó, ele volta, né? Tá estranho. Eu aperto no A e ele volta. Parece que tá invertido os controles. Ele fica bugado. Não sei se é por causa do teclado, mas ele fica bugado. Aí pronto. Aí. Agora eu deixei os dois prontos. Eu vou tentar controlar com o teclado, parece que tá mais fácil. Aí aqui, beleza. Eu vou escolher o PSG. E do outro lado, ó. Eu tô controlando com o controle. E... Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Com o teclado. Também, tá? Então eu posso escolher os dois times. Eu vou escolher qualquer um só pra gente tentar passar aqui dessa fase. Porque... Aí. Pronto. Acho que deu certo. Cara, tem um certo bug aí, né? Tá meio... Não tá 100%, vamos dizer assim. E aí pode ser que é porque eu tô utilizando aqui um controle e um teclado. Ou realmente a função ainda não tá 100% calibrada, né? É... Mas vamos lá. Deu certo, pelo menos depois de um certo tempo. Esperar é abrir. E agora... Vamos lá, né? Pra mostrar aqui então. Eu não sei se é o amarelo ou o controle. Amarelo é o controle. Ok? Ó. Amarelo é o controle. Beleza? E agora vamos tentar no teclado aqui roubar. Ah, cara, no teclado vai ser impossível, né? Mas ó. Você tá vendo que o jogador tá lá em cima. Se aproximando. É o que eu tô controlando com o teclado, tá? Aí. Então agora eu mostrando pra vocês, ó. Com o teclado também funcionando. E controlando aqui o jogador, tá? Eu não sei quais os botões e tal, né? Do mapeamento de teclas. Então, é... Não vou saber 100% jogar aqui. E também, obviamente, né? Não tem como jogar em dois estando em uma pessoa só, né? É só pra demonstrar pra vocês que realmente funciona. Tem lá os seus ainda ajustes que devem ser feitos, né? Até porque não tá... Não funcionou 100% aqui. Tive dificuldades pra escolher o lado ali, pra dar pronto, né? Mas foi. Deu certo. É... Vai funcionar também pra esses outros jogos aqui. Como eu falei pra vocês, né? Pra essa lista. Possivelmente ela vai aumentar ao longo do tempo. Comente se você gostou. Deixa o like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Desculpa os imprevistos. Mas, cara, tô testando em tempo real com vocês. Pra gente ver isso funcionando realmente. Em breve podemos testar outros jogos. Se vocês quiserem, posso testar outro jogo. E no celular também vai funcionar. Já que dá pra instalar aqui o BetterX Cloud também no celular. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu e até a próxima.